Música O grupo de dança afro Quem é você? surgiu da vontade da idealizadora Agda Persiliana, que estuda dança afro desde 2016, em dividir as experiências e buscar a representatividade da raça negra. Agda destaca que a dança afro vai além do dançar. É uma linguagem, uma forma de expressão da cultura africana. Estudo dança afro desde 2016, através de um curso para educadores populares. E aí venho estudando o movimento negro, a dança afro, a afro-brasileira, africana também. E em 2018 eu senti uma necessidade de estar passando as experiências que eu estava tendo para minhas alunas, que eu já tinha. E aí eu formei o grupo de dança afro Quem é você? Esse grupo tem o objetivo do resgate mesmo da cultura afro-africana. E a gente busca através das nossas coreografias, das nossas músicas, o resgate mesmo, a aceitação, personalidade, pertencimento, até mesmo através da construção de identidade das nossas alunas. Que as danças, as histórias que a gente estuda aqui, traz muito isso e proporciona para elas também um conhecimento que vai além do dançar. Que a dança afro é uma linguagem, através da dança a gente conta uma história, os nossos movimentos têm força, têm uma história por trás. E isso tudo ajuda no desenvolvimento, tanto no meu quanto das minhas alunas. E a gente vem trabalhando então com a dança afro nos eventos da cidade, eventos culturais, levando mesmo a nossa característica, o nosso objetivo. Procurando, buscando, refletir quem é você. Com nove integrantes, o Quem é Você iniciou as atividades há um ano. Desde então, o trabalho da equipe não se resume a ensaios e apresentações de coreografias. Os componentes do grupo pretendem resgatar a cultura afro, tanto nas atitudes quanto nas roupas. No mês de agosto, o grupo participou de sua primeira competição na cidade de Manhoaçu, na segunda edição do Festival de Dança. Com a mistura de coreografia, o grupo levou para casa o troféu de segundo lugar. Eu nunca tinha participado de uma competição. E através de uma amiga também, que também atua dentro do movimento negro, ela nos orientou, falou assim, vamos lá participar, até como experiência para o grupo. A gente nunca tinha dançado assim com alguém nos avaliando. E a gente reuniu, falou, não, vamos sim. E conseguimos, graças a Deus, até o segundo lugar nessa competição. Pedro é integrante e coreógrafo do grupo. Ele destacou que buscaram levar algo novo na coreografia, fazendo uma mistura de dança contemporânea e dança afro. A Águeda disse que teria a festa do café, teria a competição e que seria interessante levar as coreografias. E aí, nesse mesmo instante que ela mandou a mensagem, eu já entrei em contato com ela no privado, assim, e aí, quem a gente vai levar, qual música. E aí, no outro dia, a gente se reuniu aqui na casa dela para poder decidir músicas e o que a gente queria passar na dança, qual seria o intuito da coreografia. E aí, a gente foi juntando peças do que a gente está acostumado a trabalhar, né? A gente levou o Afrobeat, que é um afro, tem um toque mais moderno. E a gente levou também, para iniciar a coreografia, eu fiz meio que um solo de contemporâneo, sabe? E aí, a gente foi colocando, juntando as coreografias nisso e para levar algo novo, algo que, geralmente, há poucas pessoas veem. A gente nunca vê um grupo dançando um afro com um contemporâneo, com algo inovador, vamos colocar assim. A gente procura isso, inovar e procurar se descobrir e levar a nossa identidade. O grupo ainda é pequeno e o único patrocínio é da mãe de Agda, grande incentivadora e apoiadora. Ela cede o espaço na casa dela para os ensaios, como ajuda nos figurinos e lanches. Ela destaca a importância do grupo, que tem como principal causa a representação da cultura negra. Realmente, é uma necessidade que eu sempre vi e a vontade mesmo de ajudá-la, porque a gente vê que acredita no trabalho dela e eu sei que tem sido muito bom para as crianças com quem elas estão trabalhando. E a gente vê o desenvolvimento, a gente vê o resultado. Então, é espaço pequeno, mas sempre o que eu pude fazer, eu cedi nesse espaço mesmo, de coração. E estão aí aberto, é pouco mesmo que a gente contribui, mas é o que a gente tem visto, que tem dado resultado. A fundadora do Quem É Você esclarece que o projeto é sem fins lucrativos e apesar do cunho social, qualquer parceria é bem-vinda para ajudar nas atividades do grupo. Quem quiser conhecer ou participar do grupo de dança afro, pode entrar em contato com os integrantes através das redes sociais. A gente está aberto, quem quiser participar, a gente sai aqui mesmo, na minha casa, na Rua Augusto de Moraes, 678, todo sábado às duas horas. E como já foi dito, o nosso trabalho é sem fins lucrativos, é um projeto simples, novo, mas que está aberto a qualquer tipo de ajuda, até mesmo para lanche, para locomoção, transporte dentro e fora da cidade, porque a gente também é chamado em alguns lugares fora para estar apresentando. Então, assim, é uma forma de estar pedindo também, né, quem tiver interesse pode nos procurar, que toda ajuda é muito bem-vinda. E o nosso trabalho é de cunho social, mas que também precisamos de ajuda. E aí